galera você quer ter uma conta de xbox da antiga geração com trajes, propriedades mais caras, capacete, respirador, trajes, camis de peso, poder, luxo falo com meu parceiro NuneMods, pôr o seu contato dele na discussão do vídeo, chama a cara top, xbox da antiga geração, beleza? aqui pelo manhacão gamer, tamo junto rapaziada para rapaziada do youtube, beleza? estamos com mais um vídeo do canal Marcão Gamer, galera no vídeo de hoje vou estar ensinando vocês o novo método de fazer, novo não, que já funcionava há muito tempo, de fazer seu rc bandido mod, rapaziada sim, este método é uma sessão pública com nova pessoas, beleza? peraí, pra você conseguir fazer o glitch bem, você tem que estar em uma sessão pública com mais de 5 pessoas se você tiver uma sessão com mais de 20 pessoas, muito melhor ainda, rapaziada mas tendo mais de 5 pessoas, já dá certo rapaziada, vamos acerteir a arena e o andar da oficina da arena, ok? a parte da oficina da arena, também vamos acerteir então, pegadaria, vamos acerteir o nosso rc bandido também, tá galera? lembra também, vamos acerteir o mecânico, tá rapaziada? também vamos acerteir os mecânicos vem aqui nas sonandias, ó, vem aqui em especiais esse aqui, rapaziada, ó vamos acerteir o mod, tá rapaziada? fazer ele mod, tem que ter o nosso rc bandido também, tá rapaziada? já tem que ter ele comprado já, pra gente conseguir fazer ele mod ele é caro, mas se você quiser fazer ele mod, você tem que comprar ele, ok? rapaziada primeira coisa, antes de começar tudo primeira coisa, restauração restauração no bunker, rapaziada rapaziada, você vai nascer no seu bunker, beleza? senão eu não vou acerteir o glitch você vai nascer no seu bunker, beleza? Tranquilo? vamos lá fora então chegando aqui fora rapaziada agora galerinha, vamos saindo até a nossa arena war ou você faz teleporte, ou você vai com carro de npc ou você pega a mk2 e vai você que é solo, tá rapaziada? qualquer um, qualquer do jeito que você quiser eu vou fazer um teleporte aqui, ó vou seguir meu parceiro Kauan que sabe Kauan, valeu pela ajuda e você saber, tamo junto rapaziada o método aqui é 100% solo confirmar o primeiro que eu acerto o segundo perfeito é 100% solo, tá rapaziada? o método é solo top demais galerinha chegando aqui na sessão novamente rapaziada, ó perto da arena eu nasci um empenho um pouco longe, ó nasci um empenho assim assim que a gente chegar na arena eu volto com vocês, bora! aqui na arena, turma, o que vamos fazer aqui dentro da arena? vamos aqui, ó lembrando o seu veículo que você quer fazer que você vai mandar almoço tem que tá aqui dentro já, tá rapaziada? aqui na arena, meu, que você bandido, ó 100% original acabei de comprar ele eu não tinha que ser bandido nessa conta muita galerinha acabei de comprar ele e o veículo que você tá utilizando esse carro aqui, sei lá, cor C dois tom muito lindo full mod vamos entrar no carro mod que você quer então setinha pra direita vamos lá setinha pra direita aqui ó beleza vai carregar vai carregar aqui chegando aqui na oficina vamos fazer qualquer alteração no veículo rapaziada, assim faça qualquer alteração no veículo aperta aqui ó sair do veículo perfeito rapaziada agora vai começar o glitch aqui peraí, aqui é o seguinte vamos ligar para o Simmel para o Gerard ou para o Martin para o Martin eu não recomendo não ou pro Gerard ou pro Simmel vamos ligar pro Simmel aqui então ó não é pro Tony não, é pro Simmel rapaziada ou pro Gerard está listando um serviço de uma missão do Simmel ou do Gerard rapaziada pediu ali ó registar serviço, beleza você chamou o serviço do Gerard ou do Simmel vamos esperar chegar aqui no celular assim que o serviço chegar a gente vai encostar no Excel bandido vai fazer o bugzinho do Excel olha ó chegou rapaziada o serviço ó vamos ficar de frente com o Excel bandido aqui olha ó, sentindo pra direita beleza vai de frente sentindo pra direita celular segura o Start lá no fundo só de Start confirma com A rapaziada sim só de Start confirma com A ou X vamos lá então ó soltar Start confirmar com A tem que aparecer o Start e o barulinho do celular aceitando ó vamos lá perfeito é desse jeito rapaziada você vai aceitar o convite e vai entrar no Start detail online no serviço do nosso serviço caso pro Noxtar missões um serviço titânico entra normal rapaziada aqui você pode entrar normal no titânico chegando aqui no local rapaziada olha ó como você pode ver deu errado um serviço titânico Lester não pode aparecer Lester nem que aparecer o Simmel ou o Gerald se aparecer igual meu titânico Lester deu errado rapaziada simples turma vamos sair do serviço titânico então vamos sair aqui normal ó chegou aqui na sessão novamente vamos lá de novo fazer outra alteração no veículo porque toda vez que a gente errar ali rapaziada a gente vai ter que fazer alteração vai ter que fazer uma alteração no veículo beleza alteração básica aqui no freio mesmo ó pronto sair do veículo beleza vamos lá de novo rapaziada fez alteração no veículo no veículo vem aqui no bandido de novo levanta o celular a missão é cancelar isso aqui start lá no fundo confirmar o start perfeito você escutou barulinho do start do convite aceitando abrir o start viaço de serviço caro para noxtar missões titânico novamente vamos entrar logo do serviço titânico vamos lá pra gente ver se deu certo agora pode entrar não é rapaziada olha lá galerinha como você pode ver agora deu certo um serviço titânico simil é isso que tem aparecido tá rapaziada ou gerode ou simil ou gerode apareceu simil ou gerode pra vocês deu certo rapaziada olha aqui assim vamos cancelar assim que você confirmar pra sair você vai espalhar e separar confirmar pra sair senti pra direita senti pra direita senti pra direita olha lá turma pronto de primeira eu consegui fazer muito top de fazer muito fácil rápido o único requisito que você tem que fazer vamos salvar o veículo aqui ó olha como lindo rapaziada ficou toda a tonalagem do meu carro pegou nele pegou até a estampa aqui mas não é oculta estampa não é oculta carinha uma dica pra vocês fazer com o meu Oliver aqui eu falo no grupo lá valeu Oliver pela dica você tem que estar em uma sessão pública de preferência lotada ou com mais de 5 pessoas pra você conseguir fazer nasce no bunker vem direto para o Alienware e já faz o listo de uma vez tá rapaziada faz igual eu fiz no vídeo aqui faz a mesma coisa que eu fiz você faz qualquer atração do veículo aqui ó pra salvar qualquer atração do veículo que você fizer é pronto rapaziada já tá salvo meu bonito já qualquer mutilação que você fizer na carroceria na estampa na na bomba qualquer veículo qualquer coisa rapaziada na roda o que você quiser fazer aqui pronto rapaziada o bonito tá salvo já perfeito? então é isso rapaziada vocês são publica mais de 5 pessoas nasceu no bunker vem para arena faz o glitch e é isso rapaziada se você gostou do vídeo rebeba no botão de like se inscreva no canal compartilha com os amigos e ativa o sininho de notificações sorteio de uma conta full com vários outros amigos participa lá link no primeiro comentário fixado fechou rapaziada e link no nosso grupo do whatsapp também no primeiro comentário fixado fechou rapaziada galera rebeba no botão de like até o próximo vídeo tchau tchau rapaziada falow muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui tchau tchau rapaziada falow até a próxima